Choque de fofoca, está começando mais um vídeo Meu Deus que loucura, a Camilinha gritou tanto, mas tanto no brinquedo Que chamou a atenção do parque, que desespero da Camilinha, você faria o mesmo? Ou para o vídeo, assista até o final e deixe seu comentário Oi galera, um arrumce comigo para mim no parque da cidade Eu já estava aqui escolhendo minhas roupas e vou mostrar para vocês qual eu escolhi Gente, eu escolhi uma coisa, uma educação física, entendeu? Então eu escolhi essa daqui E o meu tênis vai ser aquele da Adidas mesmo, que eu manchei ele, vou mostrar para vocês Eu manchei com água sanitária e estou vendo esse vídeo com a cara de palhaça Enfim, vou tomar um banho aqui agora e vou me arrumar Terminei o banho, agora eu vou escovar os dentes Enfim, escovei a boca, agora eu vou começar a me maquiar Gente, eu não vou mostrar todo o processo de eu me maquiando Porque vocês já me viram maquiando em outro vídeo Então eu vou mostrar aqui agora, só tipo, o básico que eu faço Que é, você já sabe o que eu faço aqui, o negócio e tal Vou mostrar só quando eu estiver fazendo um delineado Que vocês me pedem muito e gostam muito quando eu mostro para vocês Eu vou fazer meu delineado Enfim Ficou assim, não tem como piorar, eu não vou agitar não, vai ficar assim Galera, agora eu terminei, entendeu? Agora eu vou botar meu look E aguardem Olha como a make ficou, ficou bela E é isso E ficou assim, botei o look Agora eu vou mostrar para vocês meu tênis Que eu botei uma meiazinha grande Aí ficou assim a meia e o tênis Ó, minha short jogada Pronto, gente, agora eu tô pronta Mas não calma Chegamos, galera Tô nessa balsa aqui, não vou lá com a grana não Tchau Gente, urmina, eu tô querendo que eu vá nesse canal Eu tô com coragem, não Não vou não, não vou não Aqui chegou, galera Eu Eu Nunca Ai É isso, galera Eu vou ter que ir Se eu não for, né Para, eu tô vendo Eu tô com coragem, não vou lá com a grana não Eu tô com coragem, não vou lá com a grana não Gente, essa pessoa que estava gritando na barca Não, era eu Era o personagem, tá? Agora era Era o personagem Gente, olha a cara de felicidade da mãe do Té Ela tá amando o brinquedo Olha a cara de felicidade Olha a cara de felicidade de quem amou andar no brinquedo Parece que tá em pé aqui, olha Ela tá amando o brinquedo 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 Mãe! Mãe! Mãe!